Boa noite galerinha do meu canal, galera que nos segue aí ó, as PCP das roupas camufladas, demais material, eu venho agradecer a todos vocês que se inscrevem, que nos acompanham aí, o nosso trabalho aí do lado das PCP, do outro lado das roupas camufladas, a luleta, o chumbo JSB, eu venho aqui justificar para os meus clientes aqui, se está acontecendo nesse mundo aí, epidemia, atrapalhou muito nossos envios, amanhã eu estou indo no correio para ter um resultado sobre o envio, como é que vai ser ó, vocês podem conferir aqui ó, que chega aqui mais próximo, com gentileza, isso aqui é os produtos que vou tentar enviar amanhã ó, para os demais clientes aqui, vocês podem ver ó, do Wesley dos Santos Nascimento, José Bernardino da Costa, Sidney, isso é a galera que eu estou fazendo aqui para envio, isso é a mercadoria nova que chegou ó, está tudo na caixa aqui ó, chegou agora há pouco, está tudo aqui assim ó, a metade aqui no chão, no canto aqui ó, só mostrando para vocês que o produto que chegaram, a Maurinha está aqui no saco, ela está ensacada aqui, entendeu? Bastante mercadoria, a calça veio com a qualidade melhor, foi aumentada um centímetro, entendeu? A estampa melhorou, a camisa continua com a performance mais ampla, ainda mais clara, que eu pedi para fazer a nitidez melhor, a gente tenta melhorar o produto cada dia, eu peço para os amigos aí, que tenham um pouco de paciência, conforme o correio for liberando, eu vou enviando para cada um, peço desculpa no atraso, porque pegou o carnaval, uma mudança que houve na fábrica de alguns galpões, que teve que ser construído, atrasou um pouco o pedido, mas podia vir que como combinado chegou o material até nós, infelizmente com essa paralisação que teve aí, ninguém sabe quando é que vai voltar, mas eu creio no criador, que ele é o único que pode resolver isso, que ele está no controle de tudo isso, que um ser humano se acordar, que só ele é Deus nas nossas vidas, a situação melhora. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que nos seguem aí, um grande abraço, fiquem em quarentena, porque esse vírus não é brincadeira, vamos cuidar da gente, nossos filhos, nossos avós, nossas mães, que é um bem super privilegiado nas nossas vidas, que Deus nos permitiu. Desde já eu quero agradecer, uma boa noite a todos vocês, e muito obrigado pela atenção de cada um.